Essa novinha é a sucesso, é estourada, ela é a sensação E quando chega lá no baile a galera logo pira de montão Quando ela vai no chão, chão, chão E quando ela vai no chão, chão, chão E quando ela vai no chão, chão, chão E quando ela vai no chão, chão, chão Tudo começou, foi com o celular na mão A novinha fez um vídeo rebolando o popozão Tudo começou, foi com o celular na mão A novinha fez um vídeo rebolando o popozão E filma que ela rebola, com a mão no joelho rebola E filma que ela rebola, com a mão no joelho rebola Filma que ela gosta, filma que ela mexe Faz um quadradinho pra aparecer na internet Filma que ela gosta, filma que ela mexe Filma que ela põe o popozão na internet Essa novinha é a sucesso, é estourada, ela é a sensação E quando chega lá no baile a galera logo pira de montão E quando ela vai no chão, chão, chão E quando ela vai no chão, chão, chão E quando ela vai no chão, chão, chão Tudo começou, foi com o celular na mão A novinha fez um vídeo rebolando o popozão Tudo começou, foi com o celular na mão A novinha fez um vídeo Rebolando o Popozão E filma que ela rebola Com a mão no joelho rebola Filma que ela gosta, filma que ela mexe Faz um quadradinho pra parecer na internet Filma que ela gosta, filma que ela mexe Filma que ela põe o Popozão na internet Filma que ela rebola, com a mão no joelho rebola E filma que ela rebola, com a mão no joelho rebola Filma que ela gosta, filma que ela mexe Faz o quadradinho pra aparecer na internet Filma que ela gosta, filma que ela mexe Filma que ela põe o popozão na internet Filma que ela gosta, filma que ela mexe Faz o quadradinho pra aparecer na internet Filma que ela gosta, filma que ela mexe Filma que ela põe o popozão na internet